Shalom, shalom para todos vocês do canal da professora Carla da Marcela. Gente, é uma alegria receber todos vocês aqui no nosso canal, principalmente no dia de hoje, que eu tenho algo muito especial. Na verdade, eu tenho alguém muito especial que está aqui junto comigo para esse podcast, já já eu vou te apresentar. Nessa conversa gostosa de Deus, o tempo todo, o Senhor aqui no nosso meio, palavra de Deus e a gente tem muito para você. Mas antes de tudo, quero convidar você a vir fazer parte da nossa família aqui no nosso canal. Vem para cá, aqui a gente é apaixonado por Deus, apaixonado pela Bíblia, apaixonado por Jesus, a gente é doido mesmo. E eu sei que você também é, né? Doido por Deus. Então, esse é o seu lugar. Porque aqui a gente fala da palavra de Deus purinha e purinha para o seu coração, né? Então, se inscreva, faça parte da nossa família. E hoje eu tenho uma convidada aqui para o nosso podcast, mais do que especial, nossa querida missionária Edméia Williams, que é pedagoga, psicóloga, psicóloga, filósofa, musicista que a gente fala, missionária da obra do Senhor. Ela tem uma obra social tremenda, fantástica no Rio de Janeiro. É uma pessoa que, na verdade, dispensa apresentações, porque todo mundo conhece e para mim é um orgulho, é uma alegria muito grande poder compartilhar com todos vocês o podcast de hoje, que está sensacional. Então, vamos lá. Missionária Edméia, maior prazer de lhe receber aqui no nosso canal, no nosso podcast. É uma honra para mim, assim, sem palavras. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E quer falar um oi para a turma que está aí com a gente? Sim. Graça e paz para vocês todos. Eu tenho a honra, o privilégio de estar aqui hoje com a professora Carla Damasceno. Para mim é uma alegria muito grande entrar nessa família. Muito obrigada a Deus pela porta aberta. Obrigada por essa porta que o Senhor abriu para mim, porque quando o Senhor abre, ninguém fecha. Então, eu quero agradecer a vocês pela recepção. Muito obrigada, Carla. maior prazer. Eu te abençoo. Maior prazer. Missionária, eu tenho uma curiosidade que eu imagino que talvez muitas pessoas também devem ter, né? De onde vem o sobrenome Williams? Eu acho que muitas pessoas devem ter até vontade de perguntar, mas não pergunta. Vamos lá. De onde é que vem o sobrenome Williams? Conta para nós. Olha, o sobrenome Williams é do meu pai. O meu pai não era brasileiro. O meu pai era da Guiana inglesa. E toda a formação dele foi britânica. Mas esse sobrenome Williams é um sobrenome que é de origem irlandesa. Deixa eu contar para você e para todos aqui uma coisa. Nós aqui no Brasil, os negros no Brasil, perderam muito da sua história. Mas os escravos, os negros que foram... Eu não vou aqui ficar com a história de que é preto, é negro, é raça negra. Não tem raça preta. Então, os africanos que foram levados, digamos, para o Reino Unido, para a Irlanda. Eu vou falar diretamente da Irlanda, do Norte. Os senhores deles eram cristãos. Porque nós sabemos que foram os irlandeses, os britânicos e ingleses que colonizaram os Estados Unidos e tudo por aí. Então, esses senhores eram cristãos. E os escravos, os negros que vinham da África, eles tinham os nomes deles, eram dados lá pelas tribos, de acordo com o paganismo deles. Esses senhores batizavam os seus escravos com nomes cristãos. E esses escravos recebiam o sobrenome do seu patrão, do seu dono, do seu senhor. Então, eu creio que, por causa disso, que o meu avô ou meu bisavô, ele teve um patrão de sobrenome Williams. E o nome dele, o nome do meu do meu avô, era o nome David Cornelius Williams. Quer dizer, Davi, o nome bíblico, Cornelius, mais um bíblico, Williams, que era o sobrenome do dono. Quando houve a libertação dos escravos lá no Reino Unido, esses escravos quiseram fundar uma cidade de escravos na África, escravos libertos. Então, eles fundaram a cidade de Freetown, Cidade Livre, que hoje é a capital de Serra Leoa, um dos países mais pobres da África, na costa ocidental da África. O meu avô, David Cornelius Williams, mudou, veio e migrou para a Guiana Inglesa, por causa do inglês que ele dominava, veio para a Guiana Inglesa. E ali foi que o meu pai nasceu. E o papai, depois, formado, já homem, ele veio para o Brasil, e eu nasci no Brasil. Mas o meu Williams é por causa dele e também eu sou anglicana, porque já vem o anglicanismo na família, desde o meu avô já foi trazido. Então, nós somos já cristãos desde essa época. Então, é daí que veio o meu sobrenome. Uau! Eu imagino que poucas pessoas sabem disso. São aquelas que convivem mais perto, né? Pois é. É que devem saber da história toda, né? E como seria, já que a gente está falando sobre essa história de poucas pessoas no Brasil, né? Principalmente aqueles que vieram da África, não saberem as suas raízes, a sua história. O que a gente podia falar para eles? Porque muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, como se perdeu essa história de verdade, ela foi perdida, não tem como recuperá-la, talvez, né? É. Apesar que a gente vê pessoas no Brasil hoje, né? Igual o caso da Ângela, buscando as suas origens. Exato, né? Mas o que a gente poderia falar nessa questão do orgulho das suas origens? Olha, nós temos na nossa história a época em que nós precisávamos muito disso, para sabermos, para conhecermos. Mas no dia em que nós fomos inseridos em Cristo, a nossa história começa lá. Nós temos o nosso Pai, que é Deus. Nós temos o Senhor, que deu a vida por nós, que é Jesus. Nós temos o Rei, uma pessoa que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força cósmica que habita dentro de nós. Ele é uma pessoa. Então, isso nos faz deixar para trás as coisas que para trás ficaram. E se nós tivéssemos como saber de onde vieram os nossos antepassados, seria bem interessante. Mas, já que não é possível, porque os africanos foram arrancados de sua pátria, eles não imigraram. A raça africana não imigrou, não largou a sua pátria. Eles foram arrancados. Eles não pediram para sair, não desejaram sair. Eles estavam bem lá. Foram arrancados. Isso é bom a gente saber. Que é uma raça que não imigrou, porque estava passando fome, dor. Lá não. Eles foram arrancados. Sem lenço e sem documento. Eles sofreram tanto que tiveram exatamente uma depressão tão forte na viagem. que a depressão deles deram o nome de banzo. Porque depressão é uma doença, mas para os brancos é depressão, para os negros é banzo. Então, aí tudo vem, aquela história do pecado que entrou, para achacar as pessoas. Aí nós vemos uma história tão linda, quando nós vemos os negros na Bíblia. Eu sou apaixonada. Conta para a gente um pouquinho. Quando você, só um pedacinho, Jesus Cristo está sendo levado para a cruz. A cruz era dele. A cruz era necessária. A cruz estava no coração de Deus, desde antes da formação do mundo. Jesus tinha apanhado tanto. A noite toda. Ele tinha apanhado tanto. Ele foi preso, foi levado para Pilatos, de lá ele foi para Anás, de Anás, para a casa de Caifás, que era genro de Anás. De lá, ele volta para Pilatos, aí ele vai para Herodes, ele volta. Ele apanou demais. Os dois outros, os dois que estavam com ele crucificados, carregaram a cruz do princípio ao fim, sem problema. Mas eles estavam com medo que Jesus não chegasse vivo no Calvário. Quem estava no caminho? Um negro. Serenil. O Simão Serenil. Foi ele que ajudou. Foi ele que deu a mão. Para que a promessa se cumprisse. Para que Jesus fosse morto na cruz. Foi um negro. É a participação, é a presença negra ali, no caminho da cruz. Para aliviar o Salvador. Isso é extraordinário. Agora, para quem está assistindo, vai perguntar, como sabemos que Simão Serenil era negro? Porque é sirene. Quem é de sirene? Não é? Quando você chega no início da igreja, a maior igreja, a maior igreja do primeiro século, Antioquia. Porque quando houve a diáspora da igreja, a igreja começa a aparecer em Antioquia. Os apóstolos não queriam ir, mandaram Barnabé. Barnabé ficou maravilhado, foi chamar Paulo de Tarso. Paulo vem, que tem um espaço contigo, para ti no meu ministério. Vamos para lá. Paulo pegou a mochila e foi. A Bíblia diz que Barnabé discipulou Paulo e os dois juntos discipularam na igreja de Antioquia. Que coisa linda, não é? E a ponto de, em um ano, os discípulos serem chamados de cristãos, o apelido que na época era pejorativo. Mas, a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí diz, Barnabé, Lúcio de Sirene, Simão, por sobrenome Niger, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Olha essa turma que compunha a liderança da maior igreja do primeiro século. Barnabé, tudo bem. Dois negros. O de Niger. O de Niger e Lúcio de Sirene, outro de Sireneu. Então, vou explicar também para o pessoal. Diga. A origem de Niger. Niger, negro. Não é? Negro. Então, dois negros e um, Manaém, que era Colasso de Herodes, o Tetrarca. Era um irmão de criação. Foi criado de favor. Não tinha pai nem mãe lá fora. Foi criado de favor. Eram esses. Olha só a cúpula da igreja. Quando que se daria espaço para esse tipo de gente hoje? Mas o Espírito Santo disse. Separei-me agora, a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho para eles. Esses três, dois negros e um filho lá de fora, impuseram as mãos sobre os dois primeiros missionários da igreja no trabalho apostólico e os enviaram. A igreja não sofreu desfalque. A igreja cresceu. Então, essa presença negra na liderança da maior igreja do primeiro século. Nós vemos Deus usando os negros. Quando você vai ao Egito, o Egito é a África. Sim. Eles eram negros. Quando você vê os sarcófagos dos faraóis, você vê eles negros. Não foi para lá que Deus mandou o povo dele? Ah, mas eles trataram mal. Mas por que Deus mandou levar Jesus? Mandou José levar Jesus e Maria? O Egito os abraçou. O Egito manteve Jesus vivo. O Egito protegeu um país negro. José também, com toda a família dele. Ele foi para lá e receberam a acolhida ali e dali geraram toda uma nação. Pois é, uma nação. Então, eu tenho muita alegria como cristã de saber que eu sou negra. Coisa boa. Eu tenho muita alegria. Coisa boa. Muita alegria. Agora, vamos lá. Vamos fazer o trabalho investigativo. Vamos lá. Quantas línguas você fala? Olha, para falar mesmo, eu falo português e inglês. Porque italiano, eu não tenho mais a fluência. Mas teve? Eu tive, eu tive. Professora de língua italiana. Uau. Mas eu fiz curso, doutorado em italiano. Mas eu, o francês também, eu falava como falo português. Mas eu preciso desenferrujar isso tudo. Eu fui pregar no Haiti o primeiro congresso de mulheres evangélicas. Quando cheguei lá, no terceiro dia eu estava falando. O francês voltou. Volta, né? Volta. O meu problema é que eu não sei a Bíblia em francês. Eu sei a Bíblia em inglês e em português. E o meu árabe é nós vai, nós vem. Por que o seu gosto pelas línguas? Porque, afinal de contas, você foi professora de italiano. É. Falou francês. É. Não é? Fala o inglês. É. Por que o seu interesse pelas línguas? Não foi o meu interesse. Não foi. Foi uma coisa que chegou para mim. E eu não pensei pelo pai. Papai não admitia que um filho não falasse o inglês. Sério? Ele não admitia. Não admitia. O evangelho e a língua inglesa foram a herança que ele deixou. Porque ele era pobre. Estive uma vez numa igreja em que o pastor estava muito eufórico por missões. E disse, não vou orar mais para ninguém fazer festivar. É terminar o curso e ir para a missão. Ele disse, pastor, se o meu filho fosse da sua igreja, ele ia sair hoje. Ele ia sair hoje. Entre todos os apóstolos, quem foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios? Paulo. Por que falava hebraico, aramaico, latim e grego? Ele era um homem versado. Ele conhecia a literatura mundial. A primeira Coríntios 13 é a maior, é a maior refutação sobre o amor que existe em toda a literatura mundial. Sensacional. Até hoje. Até hoje de hoje. Veja o homem como ele entra. Ele entra de uma forma espetacular. Quando eu começo a ler 1ª Coríntios 13, eu tenho que estar em pé para poder me sacudir. Porque ele começa atacando os três poderes, menina. Na hora, quando ele fala... Quando mais os três poderes? Vamos lá. Se eu falasse. É Grécia, Roma e Israel. Ele disse, se eu tivesse o dom de falar todas as línguas, quem é que puxava pelas línguas? Quem é que puxava pela oratória? Grécia. Então, foi esse primeiro que cortou. Depois, se eu tivesse o poder para dizer a esta montanha, levanta-te e atira no mar, quem era poderoso? Roma. Se eu tivesse o dom da profecia? Tá, 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 Israel. Então, ele vai assim, cortando, 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 vai direto. Mas, ainda, que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, quem puxava pelas línguas é a Grécia, a cultura, par. E não tivesse o amor, seria como bronze que soa e como símbolo que retina. Isso. Isso. Você sabe onde vai atacar? Paulo foi longe, longe. Ele foi lá na estátua multimetálica do sonho de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor queria saber como seriam os governos mundiais. Deus deu a visão da estátua multimetálica. Cabeça de... A cabeça era de ouro, peito e braços de prata, corpo aqui de bronze, pernas de ferro. E os pés, metade ferro, metade barro. A cabeça, do ouro, que é a cabeça, piorou a qualidade do metal para a prata. Da prata, piorou para o bronze. Do bronze, piorou para o ferro. Mas, todos eles são metais. Eles não têm vida. Olha aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retina. Eu só sirvo para fazer barulho. Todos os governos que não tinham vida. Aí ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência. Israel. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e tiveram amor. Então, ele ataca esses três poderes, logo no início, essas três forças. Paulinho era esse portento. Porque só uma pessoa que tinha um conhecimento cultural tão grande poderia fazer dessa forma. Quanto mais... Eu digo para os jovens, leiam, leiam, estudem. Estudem muito, mas estudem muito, mas façam o máximo para que vocês tenham autoridade. Para que vocês conheçam o que vocês dizem. A Bíblia fala... Tem uns versículos bíblicos agora, não me vem à mente, mas que a Bíblia esconde tesouros. Que Deus esconde tesouros. A Bíblia fala que Deus tem tesouros escondidos e riquezas encobertas para aqueles que amam o Senhor, que adoram o nome dele, você escreveu um livro. Tesouros Escondidos. O que te levou a escrever e qual o cerne principal dele? Olha, se Deus tem tesouros escondidos para nós e riquezas que estão encobertas, você pensa, se Deus tem tesouros para mim, por que eles estão escondidos? Porque os tesouros de Deus nós temos que buscar pela fé. Os tesouros estão escondidos dentro de minas escuras, de cavernas de muito difícil acesso. Quando nós olhamos para o sofrimento, desde que o homem pecou no Éden, ele foi expulso com a mulher para o lado leste do Éden, ele foi expulso levando uma promessa. Eva tinha a promessa do Messias. E Deus diz para Adão, Adão, por tua causa amaldiçoada sobre a terra, é toda a terra. Pensa o que é isso. Todo o planeta, animais, vegetais, tudo picou, sob maldição. Vem o sofrimento, vem a doença, vem a morte, vem a dor. Vem o osso quebrado, a dor de dente, tudo isso. Incluindo a natureza. Toda a natureza, né? Exato. Toda a natureza. Gêmeo. Pois é, geme. Está lá em Romanos 8. Olha, então, essas são cavernas escuras. Onde nós entramos? Para buscar que tesouros estão ali, escondidos. O que tem ali? Porque tesouro você não encontra nas vitrinhas das lojas. E você também não encontra nas prateleiras de supermercado. Tesouros estão dentro de Minas. Você precisa ter uma machadinha, você precisa ter uma lanterna, e você precisa acreditar que tem tesouro lá, porque você não viu. Mas você tem a esperança que move. Porque a esperança que se vê não é a esperança. Mas a fé é certeza do que você espera. E é convicção de fatos que você ainda não viu. Então, os tesouros que Deus tem para nós estão escondidos nessas cavernas. Das dores, dos lutos, das humilhações, do desemprego. Isso são cavernas escuras que nós enfrentamos com a fé na presença de Deus. Uma das coisas que o Davi diz, ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O vale existe. Eu não temerei mal nenhum porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você, mas é você que vai enfrentar o vale. E se você não tiver fé nesse cajado, você não enfrenta. Sabendo que não é a morte que você vai enfrentar, é só a sombra dela. Porque a morte já foi vencida. A morte já morreu com Jesus. Mas ficou a sombra. Ficou o pavor. Eu costumo dizer, se passa um caminhão aqui, a sombra dele vem sobre você, você se assusta. Mas você não morreu. Porque a sombra do caminhão não mata. O que mataria seria o caminhão. Então, a morte já foi levada. Então, eu escrevi, tem riquezas que estão encobertas. Da gente. Que a gente não vai buscar. Mas aí entra uma questão aí. Duas questões que a gente precisa discutir com o nosso pessoal aqui também. Duas questões. Mas, primeiro, se ela está encoberta, Deus tem interesse. Se foi Ele que escondeu, Ele tem interesse em que nós descobrimos isso tudo. É. Eu entendo assim. Segundo ponto. Se você não decidir cavar, buscar, sair do lugar, sair da sua zona de conforto, você nunca vai encontrar. É. E para isso, você tem que sentir a necessidade. Ah, não. Mas, espera aí. Mas tem gente que sente necessidade, mas não sai do lugar também, não. Abúlico. Abúlico e preguiçoso. Não é? Não tem uma vontade. Porque para você sair de uma situação, você tem que tomar decisões. Primeiro, você tem que conceber a ideia. Eu preciso sair daqui. Como que eu vou sair? Você estuda. Eu, então, vou sair assim, assim, assim. Mas tem que executar. Ela tem que executar. Eu estou focando nesse ponto, porque eu sei, por causa da audiência que manda para a gente, fica perguntando. Às vezes, muitas vezes, a mesma coisa. Ai, o meu problema é assim, assim, assim. Como é que eu saio disso? Não, não, não. E vai passando e vai aprendendo. Eu falo, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos focar. A Bíblia tem a solução para tudo. É. Ela tem a solução para tudo. Quando a gente se dedica ali mesmo. Eu sempre falo, amor a Deus, tem que amar a palavra. Não tem como a pessoa amar a Deus e não amar a palavra dele. Porque a gente vê o povo falando assim, ai, mas eu sou tão apaixonada por Deus. Ai, mas eu amo tanto Jesus, mas não... Mas, é mentira. Eu acho que... Jesus Cristo diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. Aí não tem como você falar que ama a Deus, que ama Jesus e não caminha dentro daquilo ali. E aí, mais uma coisa. Então, eu vejo as pessoas, algumas pessoas, nesse... Nessa questão cíclica, parece. É. Mas não tem coragem, não tem forças, ou não tem... Determinação. Determinação, a braveza de sair do lugar e falar, não, eu vou, eu vou ir. Exato. Quando o apóstolo Pedro nos ensina isso, ele diz que Deus nos dá a fé necessária para nós aceitarmos Jesus. Mas depois que nós aceitamos Jesus, há uma construção que depende de nós. e ele diz assim, pelas quais tem sido doada, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associar e com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Eles não têm. Nós temos que ir botando. Parece que Pedro estava aqui interessado em aritmética, que ele diz que nós acrescentamos, nós somamos e Deus multiplica. Ele já lhe deu a fé. Agora você vai construir. Você acrescenta a virtude, que é excelência moral, ele multiplica a sua fé. Aí você acrescenta conhecimento, aí ele multiplica a sua fé. E assim você vai acrescentando, ele vai multiplicando. Então essas pessoas não construíram nada. Porque não conhecem a palavra. Precisa conhecer a palavra. Sem sombra de dúvida. Agora vamos lá. Falando em cavernas, que o seu livro fala das cavernas, a gente está entrando por esse caminho aqui. Você, pessoalmente, já teve alguma experiência dentro dessas cavernas? Olha, desde a minha infância eu entrei em cavernas. Conta para nós. Conta algumas experiências. Experiência de... Eu perdi, eu fiquei viúva em setembro de 1990. Eu fui fazer um curso de liderança cristã em Singapura, pelo Instituto Reggae. E quando eu cheguei lá no segundo dia, meu pastor e a minha filha me chamaram para dizer, não venha, não vai dar tempo. Mas seu marido morreu. A minha filha ia fazer 24 anos, ela já era advogada, e o meu marido morreu, e meus filhos tiveram que enfrentar isso. foi muito difícil. Eu estava com 43 anos, ali eu chorei, principalmente a dor dos meus filhos, porque eu creio que a primeira dor que uma viúva sente é a dor da orfandade dos seus filhos. Porque eu sabia que meus filhos estavam sofrendo. Porque é muito difícil perder o pai. e ali mesmo eu fiz, eu ajoelhei no chão e fiz um voto com Deus. Nunca mais casar. Eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor não nos pede para fazer votos, mas se fizermos votos, devemos cumprir. Eu estou voluntariamente aqui fazendo um voto com o Senhor. De nunca mais casar. nunca mais me envolver com esse tipo de relação. E eu quero lhe entregar, neste momento, eu lhe dou voluntariamente, todos os meus dias, horas, minutos, para o reino de Deus, para o seu reino. Eu só lhe peço que eu possa permanecer no Senhor. E eu ainda lhe peço que se o Senhor me der essa bênção, eu quero que os meus dias sirvam para ajudar crianças pobres. Ali eu fiz o voto e me entreguei. Foi muito difícil quando eu voltei. Como foi quando você voltou? Quando eu voltei, eu cheguei, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu peguei um, uma, uma, caixa, fiz sanduíche, peguei uma jarra de suco e peguei o violão e fui para a frente do Morro Dona Marta. Eu tinha loucura para subir aquilo ali, para começar a fazer um trabalho ali. E meu marido não permitia. Ah, é? Ele dizia que ele pagava os impostos dele, que isso era coisa do governo e ele dizia quem dá aos pobres empresta a Deus. e ele dizia não admito que um tostão saia dessa casa para pobre nenhum. É incrível. Então, vamos lá. Então, espera aí que você está entregando uma coisa aqui também interessante. No seu coração já existia o desejo de servir ao Senhor ali naquele lugar. Já. Já existia antes. Antes existia, mas o marido não permitia. Ele não permitia. Qual era a sua posição diante do esposo? Isso eu acho até interessante. Meu pastor dizia você está casada. Se ele não quer que você vá à igreja você fica em casa. Se ele gosta de tomar o uísque você vai servir para ele bonitinha com sorriso com beijos o uísque para ele se é com gelo se é sem gelo se tem tiragosto se não tem você vai ficar lá porque ele é o seu marido. Edmeia, o que você está falando aqui é muito forte e é muito importante. Por quê? Quantas mulheres que nos assistem agora elas estão nessa posição entre a cruz e a espada pensando assim ou eu sirvo a Deus ou eu porque sou casada e meu marido não quer que eu faça isso ou não faça aquilo ou dentro da minha casa ele quer beber uma bebida e eu não concordo. ele vai beber a bebida dele comprada com o dinheiro dele e se você tem que servir seu marido você vai servir ele vai ser santificado através de você que é santa é isso que a Bíblia diz mas você não vai servi-lo de mau humor você vai ser a melhor esposa possível você vai dizer não a ele quando ele quiser sodomizar você que sodomia é pecado então você não vai fazer aquilo que ofende a Deus mas aquilo que não ofende a Deus você vai fazer e com o coração sabendo o que você está fazendo para Deus você é esposa Deus é a cabeça de Cristo Cristo é a cabeça do homem o homem é a cabeça da mulher deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã o anjo Gabriel veio e falou com Maria não é? ela ainda estava solteira ela ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo José que já tinha assinado o Quetubá José que era ela era a prometida dele o anjo disse não vai tomar porque o que se faz nela é do Espírito Santo José trouxe para casa do dia em que José e Maria estão casados dentro de casa nunca mais o anjo falou com Maria ele falou com José pega o menino e sua mãe leva para o Egito depois ele falou com José pega o menino e sua mãe volta para Israel porque tem o marido na visão de Deus o marido não deixou de ser marido só porque ele bebe, ele fuma, ele grita ele é seu marido o dia que Deus não quiser mais que você tenha aquele marido ele termina a aliança foi o que aconteceu comigo foi o que aconteceu comigo fazendo isso tudo eu sofri muito vocês não sabem o que eu sofri deste homem Deus o levou e eu comecei o ministério mas até hoje eu agradeço a Deus pelo que Deus fez na minha vida através foi por causa daquele homem que Deus o usou para me levar para o Iraque para eu aprender a história do fértil crescente para eu conhecer o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva a torre de Babel os jardins da Babilônia para eu saber isso tudo eu fui através dele sem ele saber sem ele entender aquilo então eu fui quando Deus não quis mas ele disse agora você vem que eu tenho uma obra para fazer na vida dela e você não pode estar presente para não atrapalhar pronto e eu dou graças a Deus que eu tive um pastor que soube soube me orientar o pastor crente filho de Deus fica em casa fica em casa quem disse que você vai agradar a Deus vindo na igreja desobedecendo o marido e destruindo o casamento você vai ficar lá e vai fazer tudo bonitinho isso é uma palavra abençoadora para tanta gente que eu vejo destruindo o casamento mesmo de verdade porque o marido não quer que ela sirva na igreja ou que ela fique em casa vai servir a Deus a sua família ao seu campo missionário é o primeiro campo missionário não é? é o primeiro campo e isso diz uma missionária isso diz uma missionária eu posso dizer mas isso diz a bíblia isso diz a bíblia nós precisamos seguir o que é a palavra de Deus a palavra de Deus não é obsoleta ela é absoluta passam os céus e a terra mas isso vai ficar porque Deus não muda Deus se move a partir dessa sua experiência da perda do esposo e com certeza muitas outras perdas durante a história o que você diria para pessoas que se encontram em momentos difíceis agora? olha desde o dia em que o primeiro casal pecou lá no Éden eles fizeram uma escolha porque Deus quer que nós escolhamos Deus Deus não precisava ter posto aquela árvore do conhecimento do bem e do mal mas ele botou para ele dar a nós o direito de escolher a Eva ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo e ela escolheu a voz do diabo então a vida é de escolha e quando o homem escolheu isso que como Deus e sereis conhecedores do bem e do mal eu também quero ser como Deus é a mesma vontade de Satanás lá eu descerei eu subirei eu serei semelhante ao Altíssimo não é? isso que está escrito então quando Deus nos fabrica no ventre da nossa mãe ele determina o número dos nossos dias Deus determinou que um homem com outro homem são dois homens uma mulher com outra mulher são duas mulheres mas um homem com uma mulher formam uma só carne todas as vezes que uma mulher e um homem se deitam eles abrem uma legalidade para que Deus traga uma vida ali e Deus traz uma vida no ventre da mulher onde ele preparou um berço que nós chamamos de útero o homem deixa o seu material ali se ele foi embora nunca mais voltar não tem problema Deus vai pegar aquela semente vai pegar o material da mulher ele traz uma vida de lá e vai tecendo um corpo para essa pessoa viver aqui na terra porque para ela viver aqui na terra ela precisa de um corpo daqui da terra o salmista fala isso no salmo 139 tu formaste o meu interior tu me teceste no ventre da minha mãe os meus ossos não foram de ti encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra tu me viste a substância ainda em forme e no teu livro teu livro foram escritos todos os meus dias escritos e determinados quando nenhum deles havia então Deus determinou quantos dias eu vou viver aqui na terra isso é um conforto foi ele que determinou ele não tem que pedir licença para levar ninguém ele leva na hora ele leva na hora ele trouxe ele leva porque quando você descobre que está grávida a criança já está lá já é verdade o que prova que não foi você que fez nem seu marido senão vocês não tinham nenhuma surpresa foi ele que fez quem mandou vocês deitarem juntos entrou na legalidade pode ser casado pode não ser Deus traz uma pessoa e o número dela o número de dia dela está determinado portanto eu não perdi ninguém aquela pessoa saiu do meu campo visual digamos assim não está na zona focal nem extra focal partiu para cima do sol mas nós somos pessoas de sentimentos sim partiu alguém a gente vai sentir a falta a gente vai sentir a dor a gente vai chorar a gente vai lamentar aquele último minuto que você queria ter ficado perto e você não teve essa oportunidade aquela última palavra que você queria ter falado e você deixou de falar você vai vai porque isso e Deus sabe disso e ele nos aconselha chorar e com os que choram e com os que se alegram cantar e louvores Deus deu 30 dias para o povo de Israel chorar lamentar a morte de Moisés mas deu 30 dias ele foi lá e disse Josué vamos vamos embora meu servo Moisés é morto quer dizer acabou acabou agora disponte atravessa o Jordão com este povo ora como vence essa dor não se vence se aprende a conviver com ela com a ajuda de Deus olhe bem quando Deus disse isso para Josué Josué não sabia o que Deus estava fazendo Josué limpou Deus limpou o caminho para a liderança de Josué como que Josué podia ser líder da nação com a presença física de Moisés não é? ele não ia ser líder Deus quando Deus leva uma pessoa querida assim muito próxima e tudo mais Deus está dizendo para você ei ei eu tenho uma coisa para fazer na sua vida que essa pessoa não pode estar presente mas ela não prejudica não falou de prejuízo não falei disso eu quero fazer uma coisa nova pode chorar não vai esquecer não é uma questão de sofrer de amnésia não é uma questão de ficar insensível mas é compreender que Deus fez o trabalho mas não levou você e é agora atenção para ele porque ele quer preencher esse espaço esse vazio que ficou porque fica um vazio fica um silêncio difícil da gente é exatamente o que Deus fala com Josué ele diz ponte agora 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 porque ele já antes que dê lugar a toda essa dor antes que dê lugar aos remorsos aquilo ponte agora porque é já lembra daquele Atos 13 que o Espírito Santo diz separai-me agora a Moisés a Barnabé e a Saulo para a obra que usa esse adverbio o esposo faleceu imediatamente você também teve um agora você já teve esse agora que foi chegar fazer os sanduíches pegar o suco sabia exatamente o que eu tinha que fazer você já sabia o que você tinha que fazer sabia e a vontade de começar eu nunca tinha ido numa favela não tinha noção do que era as crianças ficavam brincando ali porque eu já tinha ido muitas vezes porque eu já tinha ido muitas vezes na frente daquele morro chorar pedi a Deus que me desse aquele morro eu queria fazer um trabalho não sabia como ia começar marido não deixava e agora ele morreu eu sabia é aqui mesmo as crianças ficavam brincando ali aí eu sentei lá depois de orar muito peguei o violão comecei a tocar e a cantar aí os meninos vinham o que você tem o que é isso e tudo mais e eu respondia o que tem dentro dessa caixa eu disse é sanduíche pra que eu disse pra dar pra quem cantar comigo isso aqui eu disse é suco pra quem cantar comigo eu hein quem é que vai cantar eu disse quem quiser mas a gente não sabe cantar eu disse mas eu ensino e eu comecei eu me lembro da primeira canção alegria do senhor a nossa força é alegria do senhor a nossa força é e assim eles não repetiam muito depois eu dizia agora vamos lanchar eu fazia uma oração rapidinha porque as crianças não estavam acostumadas aí nós lanchávamos e depois eu marcava o encontro pro outro dia você já pegava eles no outro dia tinha mais crianças aí eu já levava um pandeiro aí você botava na mão de um o triângulo na mão do outro ou seja ele também ia se sentir parte daqui olha que legal pauzinho pra eles tocarem e eu tinha vontade de subir o morro porque o meu desejo era subir era entrar era ficar lá me misturar com o povo ninguém subia o morro dona Marta nem polícia nem polícia estava na guerra das duas facções nós estamos falando de qual ano 1900 em 1990 1990 até que um dia um menino eram três dois meninos e a irmã dois irmãos e a irmã um não veio eu disse cadê o meu tocador de pandeiro ah ele está com uma inflamação na garganta não pode vir eu disse já tomou remédio não ele está com febre quem está com ele até meu padrasto dentro de casa cadê sua mãe saiu pra trabalhar de madrugada era de tarde as crianças não tinham comida eu disse quem sabe a gente podia ir lá cantar e fazer o lanche com ele a senhora vai eu disse se vocês me levarem eu vou foi ver aquele menino e como é que foi? deitado assim num resto do sofá o padrasto paraplético da cintura pra baixo no chão a dor a solidão o impedimento eu peguei e pedi pra ele comprar o remédio que o menino dei nós fizemos todos comemos ali fomos pra debaixo de uma jaqueira nunca mais eu desci todo dia eu subi alguém tentou te impedir? não não olha que coisa incrível nunca sabe por que? porque no momento as crianças são parentes deles desses que podiam impedir e eles ficam sabendo quem nós somos e o que fazemos através das crianças o que eu faço dentro da casa de Mari Marta é espalhado em todo canto porque criança diz criança é o melhor emissário do que você quer propagar porque eles dizem tudo ele solta tudo é uma beleza agora vamos lá então vamos embora subiu o morro começou ali começou essa virada o pontapé dessa virada e como que isso foi desenvolvendo? a que ponto que chegou? e como isso foi desenvolvendo? e a que ponto que chegou? olha o que aconteceu foi que eu fui criando grupos de oração com mulheres lá dentro lá dentro aí eu achava assim que se eu fizesse um grupo de oração com cinco mulheres estudando a palavra não era grupo de oração era grupo de estudo da palavra de estudo bíblico estudo bíblico cinco mulheres eu distribuí uma bíblia para cada uma no final de seis meses cada uma pegava mais cinco seríamos 25 e assim eu achei que em um ano dois anos eu cobria a favela todinha com estudo a minha matemática estava eu adoro essa inocência a minha matemática estava quebrei a cara Jesus Cristo eu ainda disse para Jesus em oração eu vou lhe dar essa favela toda eu vou lhe dar essa favela toda o senhor vai ver dois anos eu vou lhe dar a favela eita só Jesus conhece conhece o seu coração o seu coração tinha o desejo real é isso que conta é isso que Deus põe lá na conta era a maior concentração de centro de macumba do Rio e não eu tive a você teve um você não teve ninguém te barrando fisicamente para subir quem poderia te barrar fisicamente mas você teve um barrar espiritual com ameaças de bilhetinhos que chegavam de baixo por exemplo me conta uma ameaça um bilhetinho você vai amanecer com a boca cheia de formiga vou enfiar cinco balas no seu nariz era desse jeito até que eu estava descendo um dia e eu tinha meditado de madrugada sobre Eliseu com o filho da Silamita então Deus quer que eu tenha um lugar aqui todo mundo tem um barraco na favela eu quero um barraco a minha mentalidade era essa eu tinha que ter um barraco tinha que ter um barraco ali aí eu desci e falei com o meu pastor reverendo John Sanders eu disse pastor eu estou querendo um barraco para não morrer o Dona Marta eu queria vender tudo que eu tinha para ter um barraco ele me deu uma bronca você é da viúva você está ficando doida vai cuidar da sua casa vai cuidar do seu filho você não está vendo tudo que está acontecendo parece que ficou cega o senhor ora comigo para tirar isso do meu coração porque se o senhor não quer que faça é porque Deus não quer que faça então eu não estou ouvindo a voz de Deus deve ser o diabo então o senhor ora comigo por favor para Deus tirar isso do meu coração bora não não bora não eu queria ser uma fulmiga para ver a sua conversa como passou como é que chama John Saunders John Saunders ai meu Deus ele em inglês é o Williams como Saunders aí ele diz assim para mim não quero mais ouvir falar eu vou sair de férias com a minha família quando eu voltar da Inglaterra a gente conversa mas até lá você não não me fala sobre isso tudo bem saiu de férias eu pensei que ele sairia de lá quando ele viesse na segunda para chegar terça nós tínhamos e ele ia chegar lá pelo meio dia porque ele vinha pela British Airways quando ele voltou quando ele voltou ele nós temos lá na igreja Christchurch um culto toda terça-feira que se chama Light Service que é um culto menor onde nós cantamos o hino lemos uma palavra temos a temos a a nossa ceia uma palavra rápida chama Light Service e eu fui para o Light Service quando eu voltei eu estou de frente com o pai não quando eu cheguei na igreja eu estou de frente com o reverendo de ouro eu tenho mania de chegar adiantada em tudo você já veio hein eu disse pastor eu não sabia que o senhor estava aqui eu pensei que o senhor chegava tarde hoje mas eu estou feliz de ver ele disse é você está feliz eu disse eu estou o senhor meu pastor ele fez assim ó bem assim ele tinha no bolso um negócio ele olhou assim vem aqui comigo no meu escritório me levou no escritório e disse você orou não foi? eu disse é pastor ele disse deixa eu lhe falar uma coisa eu estava no escritório The British Airways em Londres para ajeitar os nossos bilhetes de passagem para o Brasil enquanto eu estou lá arrumando sai lá de dentro um piloto da companhia que já tinha pilotado muito avião para o Brasil e ele disse para mim o senhor é o capelão daquela igreja britânica que fica lá no Rio de Janeiro ele disse sou é lá perto que tem uma favela de lá a gente vê o Cristo redentor o pastor disse se o senhor vai me fazer um favor ele foi lá dentro meu pastor que me disse me deu este envelope e disse que era para eu dar para uma mulher que queria começar um trabalho com crianças ele só não me disse seu nome só faltou só faltou então o que é seu eu disse pastor quanto tem aí ele disse tem dois mil dólares olha eu disse pastor eu não quero um tostão daí eu vou procurar o barraco para comprar e quando eu encontrar eu vou trazer a pessoa aqui para o senhor pagar menina eu comecei a orar ia procurar barraco descobri que os barracos eram caríssimos porque a favela é na zona sul quando eu consegui o barraco o barraco era exatamente o equivalente a dois mil dólares levei o seu carro lá no pastor fizemos o negócio todo mas aí tinha um problema o problema é que eu tinha que pagar vinte por cento do valor do barraco para a associação de moradores eu não tinha nem custão aí no outro dia eu apareci cedo no morro dona Marta porque o seu Carlos que era o dono do barraco que era o dono do barraco estava saindo já aquela semana e eu fui lá para falar que eu tinha comprado e que eu não queria e que eu não podia pagar os vinte por cento que eu queria que eles dividissem para mim o máximo possível para eu pagar e módico as prestações os vinte por cento que o barraco tinha comprado a vista aí quando eu cheguei lá na associação de moradores nunca tinha ido lá aí eu vi um senhor na frente com o rosto bem sisudo calça de como é que a gente diz social sapato social camisa de mangas compridas aqui de listinhas eu disse bom dia ele disse bom dia eu disse o meu nome ele pegou eu já sei quem é a senhora a senhora é que comprou o barraco do seu do seu carlos eu disse é o senhor já sabe eu disse eu sei ele me falou eu disse eu vim aqui porque porque eu preciso falar aqui na associação de moradores que eu comprei nós compramos o barraco eu botei o nós mas eu não tenho como eu paguei a vista eu não tenho o dinheiro para pagar a parte da associação de moradores então eu vim aqui para pedir para ver se o presidente aqui se eles podem dividir isso para mim e molde as prestações para ir pagando todos os meses ele olhou para mim e disse olha esta madrugada morreu o presidente da associação de moradores e morreu também a esposa dele e morreu a secretária que era minha filha o presidente da associação de moradores agora sou eu e eu quero lhe dizer que a senhora não vai precisar pagar nada não está resolvido eu agradeci muito e saí de lá só pensei Senhor Jesus o senhor precisava matar todo mundo mas morreu de quem? fiquei curiosa nossa e foi assim eu comprei o barraco fiquei numa alegria que eu tinha uma barraca um barraco eu fiquei numa alegria que eu tinha um barraco eu peguei no barraco o barraco balançava de dois andares mas balançava se tivesse um terremoto e tinha uma escada que tinha um degrau dois faltavam tinha o terceiro eu botei lá em cima uma mesa que eu não sei quem foi que me deu aquela mesa de segunda mão mesa redonda que dobrava botei lá em cima um filtro com água as minhas bíblias e uma caixa enorme de biscoito que eu era louca por biscoito e ali eu reunia o povo pra orar e a gente bebia água comia biscoito e lia a palavra até que um dia eu fui pregar em Sorocaba e lá em Sorocaba ou eu tinha que tomar depressa acabar de pregar tomou o metrô não tomava um ônibus pra chegar na Tietê pra tomar o ônibus pro pro Rio ou então depressa correr pra rodoviária pra tomar um ônibus da Puma que vinha de fora do Iguaçu que trazia os sacoleiros pra poder vir pro Rio eu consegui tomar e eu chegava assim quatro e meia cinco horas da manhã no Rio deixava minhas coisas corria pro morro gostava de ir pra lá de madrugada você gostava de estar ali cheguei lá cadê o barraco o barraco não tava no lugar todos os barracos no lugar menos o meu olhei direito o barraco tinha descido assim todo as minhas bíblias já estavam separadas assim na escada e a caixa de biscoito o pessoal tinha tirado a mulherada que eu estudava com elas e todo mundo preocupado comigo porque eu tinha acabado de enterrar minha filha e eles conheciam a minha história poxa ela enterrou o marido depois não deu um ano completo enterrou a filha e agora? sua filha faleceu faleceu um ano depois do meu marido no mesmo mês no mesmo mês? no mesmo mês quantos anos ela tinha? ela ia fazer 24 no dia 19 de setembro Érica E ela morreu no dia 3 então eu subi uma escada que tinha assim eu sentei lá eu parei ó Carla ali eu chorei o meu nascimento a minha pobreza a orfandade dos meus filhos a saudade da minha filha eu chorei tudo o que eu não tinha chorado eu gemia de dor e nessa dor eu disse o senhor não sei como pode dizer que me ama quem ama não faz isso quem ama não faz isso porque eu não faria isso com um filho meu como é que o senhor faz isso comigo de vez? o senhor sabe que eu não tenho ninguém como que o senhor faz uma coisa dessa? no meio desses barracos todinhos o único que caiu foi meu e eu que prego o Deus que tem poder o Deus que ama que autoridade eu vou ter pra pregar pra esse povo o seu amor e olha eu eu sou sua amiga eu sou sua amiga vai ver que é por isso que o senhor não tem amigos é porque o senhor trata desse jeito os seus amigos vai ver que é por causa disso só vou lhe dizer uma coisa faça mais o que quiser comigo faça o que o senhor quiser comigo estraçale uma coisa eu não quero que o senhor faça nunca permita que eu me afaste do senhor porque se eu não tiver o senhor não vou ter nem coragem não vou ter com quem orar com quem brigar e o povo trazia um copo d'água botava açúcar mexia com o dedo pra eu beber estavam com medo que eu morresse desci dali eu não tinha dinheiro pra pagar pra tirar o entulho eu tinha ido pregar numa igreja que não me deu me deu a passagem de volta e nem o dinheiro pro táxi tudo bem desci quando eu cheguei lá embaixo eu fui pro pastor já era outro pastor reverendo John Sondas tinha ido embora voltou pra Inglaterra logo depois que minha filha morreu e era o reverendo Stuart eu peguei e disse pra ele pastor o barraco caiu o barraco caiu e agora o senhor ele pegou e disse olha esquece a história do barraco por enquanto porque aqui eu tenho uma coisa pra você olha aqui leia isso o Billy Graham estava recebeu uma visão de avivamento da Inglaterra da Europa começando pelo Reino Unido foi quando morreu o secretário dele e ele teve a visão o filho dele entrou como secretário ele abriu o escritório em Waterloo Bridge em Londres e ele escolheu um prelator de cada continente pra um programa chamado Jim Jesus in Me nesse programa ele queria botar em cada residência da Inglaterra da Inglaterra Irlanda do Norte país de Gales e Escócia um livro apresentando Jesus apresentando o sacrifício da cruz pra pessoa ler tudo e depois escrever embaixo se se entregava a Jesus se quisesse mandava aquilo pra ele de volta e já tinha um envelope selado a pessoa só precisava botar no correio e ele escolheu um preletor de cada continente e da América do Sul escolhida fui eu uau olha o primeiro milagre se fosse hoje dizia namazê de meia é a mulher negra que mais prega no Brasil e papapá se fosse hoje teria uma justificativa naquela época ninguém sabia nem no rio nada e tudo marcado passagem tudo 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 eu vim fiquei três meses no Reino Unido pregando Inglaterra Irlanda do Norte país de Gales Escócia e tudo mais e as ofertas entravam entraram em libras esterlinas e eu depositava na conta da minha igreja lá na Inglaterra meu pastor recebia aqui comprou mais dois barracos tirou a coisa começou a construir o que hoje é a casa de Marimar olha isso olha isso quando eu voltei de lá até um carro o Billy Graham mandou dar um carro para mim eu estava assim eu tinha vendido um carro agora agora tem que ter um pedido de perdão aí para Deus calma é aí quando eu voltei o meu pastor já tinha feito o acontecido eu tinha pedido para pintar todas as portas e janelas de azul e botar aquele negocinho que bota aqui com plantinha depois aí quando eu voltei a gente já tinha começado mas eu queria uma inauguração assim formal oficial com culto de agradecimento e tudo até aquela coisa bonita aí eu fui para lá de noite eu fiz bolo eu fiz pão eu fiz arroz doce eu fiz canjica você sabe como é festa de pobre ter macarronada feijoada com lasanha e farofa e cajuzinho tem que ter também aqui tem que ter pois é aí quando foi lá pelas 4 horas da manhã eu botei a última assadeira de bolo no forno porque eu tinha dois fogões um funcionava três bocas o outro funcionava duas bocas e o forno o forno de cara que era tudo assim de segunda mão vocês sabem o povo dá coisa velha mas valeu aí quando eu botei a última assadeira no forno eu estava o corpo cansado mas a alma eu acendi todas as luzes do prédio que foi o primeiro prédio ali no meio dos barracos aí eu disse eu não percebia onde eu estava indo eu estava indo para o mesmo lugar onde eu fiz aquela oração doida eu cheguei lá e disse oh senhor como o senhor é querido olha eu sou sua amiguinha senhor 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 querido eu quero lhe entregar hoje tudo que está ali cada criança cada grão de arroz cada grão de feijão que entrar é para o senhor é para a sua glória senhor oh senhor como eu quero viver para o senhor tudo mais quando eu calei a boca porque Deus Deus não interrompe ele espera e você acabar assim ou blá 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 ele fala pouco ele às vezes monossilábico essa é a minha experiência com Deus mesmo assim muito bem aqui dentro eu acho que foi a terceira ou a quarta vez que eu ouvi essa voz como eu poderia te dar esse prédio se eu não tirasse o barraco velho eu não construo sobre barraco velho o alicerce tem que ser meu uau eu entendi eu disse senhor esqueça tudo que eu disse perdão tem como voltar no tempo né eu entendi que aquele barraco velho representava a minha vida que ele queria tirar tudo da mulher velha e construir coisa nova nele alicerçado nele fundamentado nele e até hoje eu agradeço a Deus pelo que eu chorei e assim vai a vida a gente vai quebrando a cara aqui quebrando a cara ali e vai aprendendo é tão bom apesar de nós Deus faz todas as coisas né apesar de nós porque até eu acho que cabe aqui a gente falar de uma coisa que nós temos boas intenções muitas pessoas tem boas intenções você tinha uma excelente intenção dentro daquele barraco velho eu não conseguia ver além daquilo não conseguia ver além daquilo era só barraco e muitas vezes nós agimos dentro da obra ou dentro da nossa vida com boas intenções é mas a gente esquece de ver qual é a intenção de Deus né qual é a intenção de Deus aí ele vem derruba um negócio destrói uma coisa você fica sem entender acabou porque o seu olho não conseguia enxergar agora que eu digo por isso ele tira pessoas ele leva pessoas queridas e nós não conseguimos enxergar porque ele está fazendo isso mas ele sabe o que está fazendo e a vontade de Deus é boa é perfeita e agradável mas chore pode chorar não é pecado chorar só não deixe que o pranto vá pelo dia todo ele pode durar uma noite mas a alegria tem que vir abre os olhos com a dor então muitos anos depois agora desse 1990 e tudo que aconteceu qual que seria o panorama geral de resultados né desse trabalho de vocês essa ação social no mundo olha esse trabalho que eu tenho esse projeto o objetivo dele é plantar Jesus no coração das crianças porque Jesus foi plantado no meu coração quando eu era criança eu dei mil votas no mundo mas eu voltei porque a semente foi plantada e essa semente é vida não importa a terra onde ela vai ela garante a vida dela ela se garante sozinha a palavra de Deus é vive é eficaz ela não depende do solo se ela foi plantada ela vai produzir como ela produziu naquele homem lá na cruz o outro não tinha semente mas aquele dia na hora lá ela explodiu né então o meu objetivo é plantar Jesus no coração das crianças pra isso eu os trago pra uma casa por isso é casa de Maria e Marta fé e obras é o lugar onde eles têm alimento Carla eu digo pra você pra todo mundo que tá me ouvindo pode ir na casa de Maria e Marta a hora que quiser e perguntar se alguma vez eu dei arroz de segunda carne de terceira salsicha de segunda óleo de segunda qualquer coisa eu dou o melhor eu dou exatamente o que eu dava pros meus filhos e o que eu daria pros meus netos eles sabem eles sabem é o mesmo na escala é o leite é tudo o pão é feito lá no final do ano eu dou toda a roupa que eles vão usar durante o ano mas é tudo novo não dou coisa usada pra minhas crianças tênis meias trago dos Estados Unidos e toda a roupa nenhuma criança recebe menos de seis pares de roupas novas dez calcinhas dez cuecas sabonete por ano todo é shampoo é condicionador escova de dente pasta de dente oito a dez caixinhas tudo isso toalha de banho tudo isso é dado pra eles usarem o ano todo eles chegam lá tomam café os que vão pra escola vão os que não vão ficam lá vão fazer espalhar pra fazer os deveres eu tenho professores enquanto eles estão fazendo os deveres são chamados em grupos pequenos pra aula de computação violão flauta canto dança quando é quinze pra meio dia começamos a servir o almoço eles almoçam pega a sobremesa desce pra escola é o tempo de lavar os pratos que os que estavam na escola vão subir almoço vão fazer a mesma coisa com esse trabalho é um centro de interesse é o que eles dançam é com música cristal o que eles cantam é música cristal o que eles tocam é música cristal é como um centro de interesse nesses trinta e dois anos eu não sei lhe contar tanto de pastores missionários arquitetos é engenheiros é fisioterapeutas enfermeiras que saíram de lá líderes de louvores jornalistas e muitos missionários espiritualmente teve muitas conversões muitas crianças que vieram e se mantiveram no caminho nunca perdemos uma nem para as drogas nem para a prostituição todas estudam todas estudaram muitas fizeram faculdade e fazem coisa boa né é sim graças a Deus e outra coisa quando teve o governo resolveu fazer a primeira o PP foi no Morro Dona Marta não teve um tiro não teve uma prisão fizeram uma pesquisa Morro Dona Marta 83% da população é evangélica quando era a maior concentração de centro de macumba em 2002 acabou o último centro de macumba em 2004 o Morro Dona Marta foi retirado da lista de papelas violentas 2008 recebeu a primeira UPP do Rio de Janeiro olha os resultados isso é uma alegria isso é uma vitória Deus é bom Deus é bom vou falar um pouquinho sobre o Iraque seu tempo no Iraque poucas pessoas sabem na verdade a grande maioria que vai saber são pessoas para onde você foi ministrou e falou sobre esse assunto mas me conta aqui foram 3 anos e meio lá no Iraque nos anos 77 até começar a guerra do Irã e Iraque eu fiquei lá porque meu marido era engenheiro da Petrobras então nós fomos para lá ele era o gerente de apoio da Petrobras Internacional é gerente de manutenção transporte material então nós moramos lá nesse tempo então vamos lá e você já me contou que a sua conversão real acontece no Iraque o seu encontro foi lá foi lá porque lá no Iraque assim os beduínos ficam ali pelo deserto de Abadá mas quando derrete chega o verão derrete a neve das montanhas ali do Ararat elas descem formando quase que cachoeiras pelo deserto elas cobrem o deserto e essas populações saem para os parques de Tamareira não sei se você sabe mas o Iraque é o maior produtor de Tâmara do mundo e o segundo maior produtor é a Tunísia mas a Tunísia só tem 10% de produção 90% é do Iraque então o governo do Iraque Saddam Hussein ele resolveu fazer parques quarteirões imensos de Tamareira pelas cidades do deserto Bagdad não tem isso mas Basra no sul tem e quando essas populações vêm do deserto elas armam suas tendas nesses parques de Tamareira eles ficam ali tem água tem tudo então todo mundo mora perto de um parque de Tamareira porque assim um quarteirão de casa um parque um quarteirão de casa mais um parque e perto da minha casa havia um parque logicamente e na frente da minha casa passava um rebanho e esse rebanho era de uma menina de 9 anos chamada Surreila Zuhain e a Surreila levava o rebaninho para mim aquilo era um poema rebanho de de ovelhas eu nasci no norte do Brasil criada no nordeste esse negócio de de plantação de trigo para mim é maravilha Tamareira era um sonho rebanho uma pastorinha com as ovelhinhas para mim era um sonho eu apaixonei pela garota porque eu fácil me apaixono ainda mais criança eu sou louca por criança aí eu tentei eu estava começando falar árabe tentei um contacto mas o governo não gosta que os locais tenham amizade com estrangeiros para não pegar os maus hábitos então ela virava a cara para mim aí eu insistia insistia todos os dias ela saia 5 e meia para 6 horas da manhã e voltava antes de 3 da tarde e ela levava o rebanho dela para pastar no cemitério muçulmano quando ela começou a ver se ela lhe dizia para mim de bifluz quer dizer me dá dinheiro eu não dou dinheiro para criança então o que eu fazia fazia um sanduíche bem bonito de rubs que é um pão comprido assim eu botava dentro alface tomate pepino dava biogurte de carneiro que é a chinina e botava uma garrafinha assim que é sanquique mas é como um suco concentrado como o que a gente tem de maguari era assim eu sacudia dava para ela eles não tomam muito açúcar não aí quando ela passava eu botava assim ela pegava você sempre pegou a criança pela alimentação eu gosto de comer aí quando ela botava de tarde ela deixava assim a garrafinha vazia no outro dia o lanche dela estava lá assim eu fui desenvolvendo um relacionamento um relacionamento com ela ela já ria para mim madame chocada madame obrigada senhora né e um dia mas eu sabia que um dia ela iria embora a minha vida estava um caos eu não tinha livro para ler eu não tinha piano para tocar um dia ela passou de manhã aí eu fui resolvi que eu tinha que limpar o terceiro andar porque senão a poeira ia acumulando demais aí quando eu estou lá em cima eu ouvi um barulho de rebanho o único rebanho que passava na frente da minha casa era o de Sorreila eu pensei meu Deus Sorreila voltando a essa hora então ela vai embora para o deserto no próximo verão talvez não venha mais para cá eu vou ficar com ou perder o meu contato com ela aí eu abri a janela eu vi que era Sorreila eu gritei Sorreila ela parou e quando ela para o rebanho também para aí eu desci com tudo eu fui lá atravessei disse para ela o que está acontecendo ela estava muito braba ela estava com a cabecinha baixa porque ela tem aquele manto assim né e o manto vinha por aqui e ela tinha um um embrulho aqui assim ela estava encurvadinha que foi que aconteceu o que fizeram com você por que você está voltando a essa hora ela não dizia eu insisti tanto eu insisti tanto ela pegou a mãozinha ela estava assim com aquele aquela varinha dela ela botou a varinha assim fez com essa mão e ela fez assim para mim tinha um cordeirinho que ela botou de lá para cá como se põe uma criança engaixada aqui embaixo ela me mostrou a perninha dele assim eu sei que estava quebrada porque ela botou umas taliscas e botou e rolou com papiro que tem muito papiro ali papiro e tartaruga é o que tem aí quando ela pegou a patinha dele ele deu um berro quando ele deu um berro essa criança deu um gemido alto gemido de dor 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 e naquele sol de quase 60 graus as lágrimas desciam como se fosse uma cachoeira e o rosto contorcido quando eu vi aquele quadro eu o vi foi a segunda vez que eu ouvi aquela voz eu sou o teu pastor eu também sofro a tua perna quebrada me deixa cuidar de ti eu sei que eu entrei em casa eu entrei em casa mas quando eu me lembro bem, bem claro de mim estava de joelho no meio da sala anos que eu não orava eu não levei uma bíblia para o Iraque eu era crente eu não levei um inário eu não levei uma bíblia eu não orava era crente não bebo não fumo tá bom não uso biquíni sou crente foi ali que eu estava de joelho e a minha oração foi eu sei quem é o senhor me leva de volta para casa para o Brasil eu lhe peço eu vou fazer tudo o que o senhor quiser isso foi em julho no dia 22 de setembro começou a guerra ira em Iraque quando foi no dia 25 de setembro esse dia 25 de setembro para mim é profético meu filho casou no dia 25 de setembro minha irmã mais velha nasceu 25 de setembro minha filha nasceu no mês de setembro 9 de setembro morreu no dia 3 de setembro meu marido morreu no dia 11 de setembro dois irmãos meus nasceram em setembro eu fiquei noiva em setembro a esposa do meu filho que é a minha filha nasceu em setembro começou a guerra ira em Iraque no dia 25 nós fugimos para o Kuwait ficamos lá até voltar para o Brasil primeira atitude minha no Brasil saí do hotel com meus filhos procurei onde tinha uma igreja anglicana de língua inglesa achei Christchurch cheguei lá falei com o pastor na sala dele ele me fez confessar Jesus até hoje e eu comecei a comer a bíblia até hoje eu estou assim aleluia se a gente fosse fazer um resumão fazer um panorama tudo valeu a pena nessa caminhada com Cristo tanto as dores as perdas as alegrias a construção o processo olha tudo é ganho quando nós estamos em Cristo tudo é ganho embora pareça perda nele não existem perdas tudo é ganho porque o plano de Deus nunca será frustrado para nós o nosso sim quando você tiver seus planos frustrados recue porque é o plano de Deus que está avançando na sua vida eu vejo dessa forma porque é isso que tem acontecido comigo eu tenho aprendido através de lutas através de muitas batalhas de sofrimento perseguição não é fácil você ser uma mulher no Brasil sem ter uma igreja forte atrás de você anunciando você não é fácil não é uma coisa simples só mesmo Deus pode fazer você perseverar você vencer você ir para lá para frente porque é Deus que nos põe lá em cima é Deus que nos põe lá embaixo mas uma coisa eu quero dizer nunca eu pedi para ir pregar em lugar nenhum nunca eu cobrei para pregar em lugar nenhum nunca eu reclamei mas eu tenho tido o melhor do meu Pai do Céu e o melhor do meu Pai do Céu é saber que Ele está sempre comigo como um poderoso guerreiro essa alegria que eu tenho para mim é o testemunho dentro de mim de que o Espírito Santo está operando aqui amém amém glória a Deus Deus é bom sonário de meia obrigada por estar presente comigo aqui obrigada porque com certeza todo o teu testemunho todo o teu depoimento toda a tua história contada aqui com certeza vai ativar a vida de muitas pessoas que talvez estejam quietas em casa passando por lutas passando por dificuldade quando a gente vê um outro que a gente admira e saber que essa pessoa também teve histórias tão às vezes parecido com a nossa isso nos motiva isso fala assim eu também posso né eu posso eu posso caminhar com Deus eu posso vencer com Deus também apesar de uma dor de né obrigada que Deus te abençoe eu que agradeço Deus abençoe vocês de qualquer forma a experiência nunca despreze a experiência porque a gente aprende eu já apanhei mais do que vocês porque eu já vivi mais do que vocês olhe o trono de Deus João viu o trono de Deus cercado por 24 tronos de anciãos Deus se cerca de um conselho de anciãos por causa da experiência porque o ancião já apanhou já sofreu já chorou já passou pelas dificuldades então o ancião tem a experiência então eu já sofri mais porque eu tenho mais tempo então eu posso dizer pra vocês vale a pena o sofrimento fortalece os músculos da nossa fé Deus abençoe vocês termina termina pra nós fazendo favor não vai ser eu que vai terminar não vai ser ela como que eu vou terminar não sei como eu estava dizendo o fortalecimento o sofrimento ele fortalece os músculos da nossa fé é através de lutas é através de aparentes perdas que nós aprendemos a olhar na direção certa pense que você entrou num cano o cano é reto mas ele é estreito mas você tem que olhar pra frente você não pode olhar pro lado você tem que olhar pra frente e Jesus é esse caminho estreito o caminho apertado que lhe leva aquela porta estreita ele conduz a salvação poucos vão por ela porque queremos caminhos largos porque queremos portas abertas vamos pelo caminho estreito vamos pela porta abertada o caminho estreito é como um túnel ele vai nos levar a saída seguramente mas ele é apertado não tem folga não dá pra dançar é uma marcha em linha reta olhando para o autor e consumador da nossa fé Deus lhe abençoe e lhe fortaleça amém amém amém